Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Em nome da Área do Mar, venho apresentar a proposta de alteração legislativa relativa ao regime jurídico das contraordenações na pesca e que pretende responder a três compromissos. Um primeiro compromisso de dimensão internacional, de defesa da sustentabilidade na gestão dos recursos da pesca, de uma pesca responsável, com combate eficaz à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, de concretização de medidas coerentes, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 2030. Por outro lado, um compromisso europeu, decorrente da aplicação das regras da política comum das pescas, como sublinha justamente o seu regulamento base, último da versão de 2013, e que passa a citar, os Estados-membros devem adotar as medidas adequadas a assegurar o controle, a inspeção e o exercício das atividades realizadas no âmbito da política comum das pescas, incluindo o estabelecimento de sanções efetivas, proporcionadas e dissuasoras. É neste sentido que a União Europeia dispõe de um regime comum de controle, o Regulamento 1224-2009, e um Regulamento de Execução de 2011. Estes dois regulamentos constituem o cerne das obrigações dos Estados-membros, em matéria de controle, das normas sancionatórias das atividades da pesca, de controle, inspeção e execução contra a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada, por forma a garantir a sustentabilidade da pesca no médio e longo prazo. Durante anos, adiou-se a adoção desta regulamentação na legislação nacional, tendo porventura fragilizado a nossa posição no contexto do cumprimento das regras da política comum das pescas. E daqui resulta também o terceiro compromisso. A conta da aprovação do Programa Operacional Mar 2020, em 2015, foi inscrita como condição ex-ante da disponibilização de fundos europeus, a adoção de um regime legal eficaz, de sancionamento das infrações da pesca e cumprimento rigoroso das regras europeias referentes ao controle. Estamos, pois, a concretizar três compromissos, a concretizar as exigências de regulamentos europeus e os compromissos do país. A proposta de lei que o Governo apresenta a esta Assembleia visa aperfeiçoar o sistema de aplicação coerciva e de sancionamento das infrações relacionadas com a pesca, com visca a tornar o nosso regime jurídico mais eficaz e conforme com a regulamentação europeia. A aprovação da proposta de lei de alteração legislativa permitirá ao Governo estabelecer como infrações condutas previstas nos regulamentos comunitários e que ainda não constam no quadro legal nacional. A adoção deste regime é fundamental para garantir o financiamento do setor no âmbito do Programa Mar 2020, bem como para a resolução do processo de U-Pilot aberto pela DG Mar contra Portugal, sublinhando-se, como estipula o artigo 41 do Regulamento de Base, que a assistência financeira da União aos Estados-membros dependerá da forma como estes cumprem as regras da política comum de pescas. O texto do decreto de lei autorizado foi consertado tecnicamente com a Comissão Europeia, mas estamos naturalmente disponíveis para ajustamentos no respectivo texto, sempre dentro dos limites da legislação comunitária aplicável. Trata-se de assegurar a sustentabilidade da atividade da pesca no médio e longo prazo. Queremos adotar medidas que permitam que os cumpridores não sejam penalizados pelos comportamentos dos infratores, o que também é uma questão da mais elementar justiça. Muito obrigado.